Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu estou atrasado de novo, Gabriel. Pelo amor de Deus, cara. Você não precisa colocar um despertador no seu celular, não? Não vai mal, cara. Como é que você foi dormir? 4, mano. 4 da manhã? Você está de brincadeira comigo. Eu vou ter que tirar o computador do seu quarto. Não dá desse jeito. Eu falo para você dormir cedo. Você não fala que vai e você pega e liga. Nossa, Gabriel. Você viu, cara? Vai perder a primeira aula de novo, viu? Pô, sei como eu pareço um idiota falando sozinho porque não tem ninguém que eu estou falando agora, mas, pô... Duvido que vocês dormam antes da meia-noite. Impossível, cara. E o Gabe é cria. O Gabe pode dormir na hora que ele quiser, cara. Porque ele é cria. Ele é supremo da mitologia, cara. Depois que você reprovar por falta, você não vai ficar chorando, não. Vai estudar em uma escola pública. Quero nem saber. Tá bom. Falou, João. Boa aula. Se comporta. E, ó, vem te buscar. Depois. Mais tarde, vem te buscar depois que acaba a aula. Não, não precisa, João. Vou de carona com um amigo meu. Eles estão aqui também e moram ali, do lado da casa ali, sabe? Tem certeza? Aham. Tá bom. Valeu. Pô, João, está gente boa, cara. Está deixando tudo. Estou gostando. O Joãozinho está pica, cara. Falou. Boa aula. Falou. Eita pica. Gabriel só complica as coisas. O que é? João. Grizzly? Grizzly? Vamos, 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 vamos. Não. Você está maluco, velho? Quem? O que você está fazendo no carro, mano? Gabriel não pode me ver, não, mano. O que você está fazendo no carro, velho? Desce, está maluco? Nem te conheço direito. Não, João. Eu preciso falar com você. Desce sobre o Gabriel. É importante. Ele não pode ver. Papo reto, papo reto. Já, já o Grizzly acende o cigarro no carro do João, aí fodeu. Você é escola? Não, eu não vou para a escola hoje, não. Preciso falar com você. É muito sério. Eu sou do Gabriel. Eu acho que você não está sabendo das coisas. Tá. Vamos até que ele me vê. Eita... Bora, moleque. Quer que eu abra a porta para você, madame? Você é louco de ficar entrando no carro dos outros assim do nada? Você está doido? Ah, tá. Foi mal, João. Enfim, fala logo porque depois disso aqui eu vou te levar para a escola de novo. Não, João. Eu não vou para a escola, não. Papo reto. Você não vai para a escola? Não. Então... Você vai faltar hoje? Vou. Teus pais sabem? Não. Da hora, hein? Pô, Grizzly é foda, ele é a nova geração, cara. Falta na escola para fumar cigarro na porta, mano. Isso aí é a nova geração. Ninguém está pronto para saber disso, mano. Mas quando eu passo na porra das escolas aqui de Londrina, o que tem de cara fumando pod, matando aula, não está escrito. Isso é da hora? Claro que não. Mas é a nova geração, cara. Nada a ver, né? Poxa, amigão, hein? É esse tipo de influência que você estava dando para o meu irmão? Não, não. Vai logo, então fala, moleque. Então, João. Eu fiquei arrependido. Por quê? Depois que você falou que eu era uma influência do Gabe, etc. Tem que ouvir o vídeo. Tá, beleza. É óbvio. Você foi na minha casa. A maior cara de marrento. O teu amigo estava fumando na minha frente. Você quer que eu pense o quê? É, então. Isso é verdade. O Grizzly... E aí? Pô, se a gente tivesse dado essa camisa no dia... Ele apareceu no canal e disse que o Grizzly seria o Diamond. Olha como a gente é idiota, cara. Então, eu preciso te falar uma coisa muito séria do Gabe. E... Não, primeiro eu só vou conversar com você quando você me pedir desculpa. Ô, para de spamar, Jop. Pelo amor de Deus, mano. Saudades. Pelo tipo de comportamento que você estava tendo. Fechou, então, João. Desculpa. O momento que eu vou melhorar. E é isso. É isso? É. Da hora. Beleza. Como é que eu posso saber que você está falando isso no coração? Você está arrependido mesmo? Estou realmente arrependido, João. Tá bom. Beleza. É isso? Não, tem mais alguma coisa que eu preciso te falar. Fala. O Gabriel não vai para a escola hoje. Ih! Eu acabei de deixar ele na escola, cara. Ih! Preciso te falar isso. Qual Grizzly? Então, posso dizer que ele não me perdoe mais se a gente não bloqueia amizade, mas... Ele não vai para a escola hoje. Ele falou, ele deixou, pediu para você deixar ele na escola. Mas ele vai matar a aula hoje. Eita! Pega! Cadê ele? Sério? Mas como que ele vai matar a aula? Eu deixei ele na porta da escola. Eu vi ele entrando. Então, ele vai sair com os amigos dele. Eu não sei onde eles vão. Acho que eles vão bater figurinha em algum lugar aí. Mas acho que eu sei. Mas como é que ele vai sair? Pô, uma mão cigarro e outra figurinha. O Gabe é foda. Brother, para de falar. Ai, você não está falando nada com nada. Essa é a questão. Tem mais uma coisa ainda. O Gabe está falsificando os bilhetes para poder ser liberado mais cedo. Tá. O Gabe já superou tudo. O Gabe é o cria da mitologia Caetano. Ele está mandando muito. Mas agora ele vai mandar muito se ele falsificar as figurinhas lendárias. Aí ele vai ser o cara mais pica da escola. Não tem como. Já é? Mas vai ser mais. Muito mais. Tipo... Como? Ele vai na diretoria. Fala com a diretora. Pega o bilhete. Falsifica. Como se sua mãe tivesse deixado... Não, não. Você está de brincadeira. Sério, João. Não estou brincando. E por que você está me falando tudo isso, cara? Porque, pô. Eu não quero ficar com o pensamento... É... Peso na consciência. Eu acho que... Que nem igual eu te falei. Pode ser que ele não me perdoe. Mas eu vou falar isso tanto para o seu bem quanto para o bem do Gabe. Porque ele está indo mal na escola e etc. Entendi. E como é que eu posso confiar nisso? Como é que eu posso saber que isso é verdade? Eu te dou a minha palavra. Confie em mim. De verdade. E você sabe para onde ele vai, velho? Eu tenho uma ideia. Quer que eu te leve? Grande grizzly. Vamos lá. Fechou. Pode ir na frente. Ai ai. Ela só me faltava, viu? Espero que você não esteja aí. Eu vou fazer perder meu tempo. Relaxa, João. Legal. Eu não estou vendo ninguém. Calma, João. Espera uns minutinhos. Já eles chegam. A palavra que está aqui. Mano, eu já estou aqui. Eu tenho uns 5 minutos. Calma. Espera 10 minutos. Já eles estão aí. Olha, eu não tenho todo o tempo do mundo, tá? Por esse tipo de brincadeira que você está fazendo. Eu realmente tenho que ir. Eu estou cheio de coisas para fazer hoje. E eu acho muito bom você descer do meu carro e ir para a escola. Se não, eu vou descobrir quem são seus pais e eu vou contar para eles. Eu vou vazar. Eu não vou ficar aqui esperando. Espera. Eu vou vazar. Não, eu vou vazar. Dá licença. Desce do meu carro. Não, eu vou vazar. Desce. Calma, João. Espera. Calma o que, mano? Eu não estou estressado. Olha lá. Falei para você. Olha aqui. Caralho, essa peita do game é nova, mano. Daí do Social Club. Nunca vi. Só é o pijama desse. Está todo dia com a mesma roupa. Estou te falando, João. O uniforme do cria. Você sabia? É. Ele me falou. Era para eu vir junto com eles. Era para você estar vindo junto com eles? Era. Ah, mas eu vou pegar o Gabriel agora. Eu vou pegar o Gabriel agora com a boca na botija. Isso só pode ser brincadeira. Não está acontecendo de verdade, não. Isso não está acontecendo de verdade, não. Sério. Que isso seja um sonho, velho. Porque se não for sonho, eu vou pegar o Gabriel. Eu vou arrastar ele pela orelha. Deixa ele completar o álbum, JC. Hoje não tem aula de porra nenhuma. Arrastar esse moleque pela orelha. Olhelha. A risada é muito feia, viado. O que é isso? Ele está usando bafão. Não vai, não vai. Por favor. Por favor. Não. Não. Eu estou falando... Gabriel? Peguei. É minha? Agora está trabalhando essa aqui. Vai. Táxi. Gabriel? Oi. Vamos jogar essa aqui. Todas elas? Vai. Bonito, Sr. Gabriel. Está ótimo. Caraca, a escola está diferente, né pessoal? Não. É que a professora veio dar aula. Falou para a gente vir aqui. Ídolo supremo da tropa da mitologia Caetano. A professora mandou em uma aula para ele trocar figurinha na praça. Fumando cigarro. Esse aqui é ídolo. Ah, é? Cadê a professora? Não é. Era um trabalho que a gente vinha tirar de fora de praça. Os negócios assim. A gente veio e aproveitou para bater umas cartinhas. Ah, é? Sim. Legal, hein? Cadê a professora então? Espera aí. Vocês viram lá da escola até aqui na praça? Que bonito, hein? Caraca, aí sim, pessoal. Legal, Dr. Gabriel. Deixa eu ver esse trabalho aqui, ó. Olha. Caralho, só os caras do Uruguai. Bacana, hein? Vamos lá, Dr. Gabriel. Vamos lá. Pega a mochila, vai. Junta. Junta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito lindo, Sr. Gabriel. Muito lindo. Estou adorando ver isso aí. Depois que reprova, fica reclamando, fica chorando, vai ter que estudar de novo. Maravilha, hein? Coisa linda. Parabéns. Não, você não vai nem acreditar o que aconteceu. Não vai falar. Peguei o Gabriel, gaseando a aula. Gaseando? Como assim? Você não levou ele para a escola? Levei. Levei ele, deixei ele na porta da escola. Ele estava fazendo bilhete falso. Assinando como se você estivesse liberando ele mais cedo. E estava indo lá na praca encontrar os amigos dele. Ficar fazendo sei lá o que. Batendo cartas de álbum. Estava se passando por você. Faz tempo. Como se você estivesse liberando ele. Você está brincando comigo. Não. Não é brincadeira. Eita, pega. Lindo, né, mãe? Tira o teu tênis. Me dá o teu tênis. Olha a cara dele ali. Me dá o teu tênis. Meu tênis? Me dá o teu tênis. Meu tênis? Mentira. O tênis? Meu tênis? Tá limpo. Não precisa lavar nada. Fala, mãe. O que você vai fazer? Pô, cada dia que passa isso está melhor, viado. Oxi. Tem um pouco. Ai, mãe. Ai, ai, ai. Para. Ai, mãe. Ai, mãe. Apanhou, mas pelo menos apanhou de um Jordan. Tá de boa. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Me dá o seu tênis. Tô indo. Ih, o que vocês estão fazendo aqui? Eu preciso falar para você urgente. Vai. Fala aí, turma. Não, mãe. Fala aí. Não, mãe. Fala aí. Fala aí. Eu não. Não, não vou falar não. Fala aí. Legal. E aí? Quem vai falar? Fala logo, velho. Fala você, louco. Vamos, rapaziada. Fala aí, velho. O cara não vai falar, velho. Vai logo, pô. Eu queria pedir desculpa, velho. Porque... Situação complicada aí. Caguetou, então desculpa, mano. Caguetou? Esse cara é fofoqueiro. Ficou falando tudo isso. E o Gabe ligou para nós. Falou tudo o que aconteceu. Apanhou da velha. Ele apanhou e tal. A gente só queria pedir desculpa. Que situação, hein, rapaziada. Que merda, hein. Mas vocês estão bravos com ele? É. Ele é fofoqueiro. Ele é fofoqueiro. Se não fosse ele, o quê? Vocês não queriam ser pegos? É isso? O cara está rindo, velho. Não, você desculpa. Pode entrar. Ah! Você falou, cara. Mas é sério. Não, rapidão. É que o Gabe ficou com a minha figurinha do Neymar. Eu tinha trocado com ele. Eu preciso pegar. Ah, entendi. Legal. Foda-se. Essa figurinha já era, meu amigo. Perdeu. Por quê? Poxa, você veio aqui para pedir figurinha? Não, mas também pedi desculpa. Com certeza. A gente está errado. Mas vai precisar pegar a minha figurinha também. Ah, rapaziada. Pelo amor de Deus. Não, rapaz. Deixa, deixa. Por favor. Só a figurinha só. Não, eu não vou deixar você pegar a figurinha. Eu posso pedir desculpa para o Gabriel, então? Tem que falar com ele. É. É rápido, tá? Pô, Banguela não tem dente. Não para de rir. Aí é foda, viado. Não tem como não olhar para a boca. É rápido. Pega a sua figurinha do Neymar e vaza. Tá? É rápido. Pega a figurinha do Neymar. Pega a figurinha do Neymar e vaza. 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 Vou te dar um e buscar algumas coisas deles. Entra aí, rapaz. Ai, viado. Viado, não é figurinha. É rápido. Você tá bem, viado? Ei, 15 minutos, hein? Eu falei para você que esse cara não é teu amigo, cara. Ele é um cara que fofocou tudo. 15 minutos. Pega o Neymar. É, gente. Maravilha, hein? Caraca, essa fase do Gabriel tá difícil demais. Tá osso. Eu espero que ele ainda tenha salvação. Tá muito difícil, viu? Valeu, deixa o like, seus putos.